Alô malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou uma dandena gigante e como já viram pelo título, hoje eu vou tentar recriar, tentar recriar uma maquilhagem de uma brasileira muito conhecida, a Francine, acho que é assim que se diz. Para quem está à espera de ver uma maquilhagem assim, ó, top no final, pode esquecer o caso, porque quem me conhece sabe que eu não me sei maquilhar. Sempre que eu estou com as minhas amigas a preparar-me, eu fico muito tempo a olhar para elas, porque a única coisa que eu faço de maquilhagem é pôr base, uma sombra, mas tipo, quando eu digo sombra, eu espeto uns brilhantes para aqui, rímel e batom. Eu não faço mais nada sem ser isto. Por isso, fazer esta maquilhagem da Francine, acho que vai ser muito, muito, muito difícil. Decidi fazer este vídeo porque eu acho que vai ser engraçado e porque eu sempre quis aprender a maquilhar-me, só que tenho muita preguiça e não gosto de ver tutoriais, é pá, não tenho paciência. Outra coisa é que elas têm muitos produtos e eu, coidadita, tenho muita pouca coisa. Eu tenho um espelho aqui à minha frente, né? Ai, espero que isto dê resultado. Isto vai ser o meu motivo de gozo. Bem, ela primeiro põe primer e depois vai pôr a base. Vou pôr este. Calma, tem que ser assim, né? Uau, estou é blogueira. E depois vou pôr a base. Elas põem muita quantidade de base. Ela põe a base assim às... A minha base é esta. Ai, que blogueira. É da Kiko, tipo... BB Cream. Não sei explicar bem bem as coisas. E ela já tem mais de um ano, né? E está quase cheia, porque eu não uso muito. Mas elas usam muito na cara. Ai, tanta. Nem estou a fazer como ela, mas isto é muito, filha. Ela depois deve pôr o fixador e na Beauty Blender, mas eu não tenho a esponjicha, não tenho fixador, não tenho nada disso. E ela depois passa a... Ao corretor. Que figura. Só que ela depois vai espalhar tudo com a esponja e eu não tenho esponja, eu quando é para o corretor uso este pincel. E agora vocês vão dizer... Ai, está de fazer tudo mal. Possível. Possível. Bem, vamos lá fazer esta figura linda. Uma computadora está daquela lá. Por isso é que eu estou a olhar para ela e feita ursa. Ela faz tipo, é cenas assim. Acham que dava para... Uma acolhadora e blogueira. Eu acho que não. Ah, ela também põe um bocadinho aqui, cá. Ai, tanto que eu pus. Bem, ela deve passar o fixador na Beauty Blender e eu nem tenho Beauty Blender, por isso, olha... Vou rir com o espincelinho. Eu pareço uma naba. Entendedores de maquilhagem... Entendedoras ou... Maquilhagem devem estar a ver isto e a pensar... Ai, filha, não é assim. Se calhar estão bem nervados porque... Não faço ideia do que é que estou a fazer. Bem, ela agora põe o contorno. Presumo que seja isto. Da quem disse Bernice? Isto é da minha mãe. Como é que é isto? Não sei se dá para ver. Minha mãe diz que ela usa tudo o juju e põe. E deve ser com isto, né? Nunca pus isto. Que idiota. Vou considerar feito. Não sei se vocês veem alguma coisa. Ela a seguir põe o blush. Eu vou considerar que é esta coisa mais rosa, né? Ai, vou parar. Nunca me vi assim. Olha, se eu estiver a fazer isto bem... Será que estou? Duvido. Esqueci-me de uma coisa. Mas é com outro pincel. Vou fazer com o mesmo. É aqui no nariz. Para fazer o nariz mais magrinho. Ah, e ela põe o iluminador. Mas eu não tenho o iluminador. Eu vou fazer porcaria. Eu tenho aqui um coisa que é... Bronze Iluminador para Corpo e Rosto. Da quem disse Bernice. Será que eu posso usar isto como um iluminador? Stay tuned. Ai, tanto... Ai, isto saiu muito. É, isso é aqui. Ai, que nariz morninho. Ficou tão mal o que eu acabei de fazer. Vou parar quieta, tá? Ela agora passa para as sombras. Eu vou usar este pincel. Se faz sentido. Não sei, mas é o que eu faço. Ela vai usar a que eu uso sempre. Que é... Itzcachmir. Que é esta aqui. Laranja. E ela vai pôr... Aqui em cima. Se eu percebo o que ela está a fazer. Não. Mas ela faz tipo... Ela passa tipo assim, né? O que é que eu estou a fazer? Pronto. Vem... É que agora é que vem a pior parte. O que é que ela faz? Eu sei que ela põe assim à volta. Olha, se é como eu estou a fazer, eu não sei. Mas... Que tal, laranjinha, estou. Ela põe... Este aqui é escuro. Ela faz o mesmo. Que é naquela zona. Nesta zona do olho. Está bom. Não, não é? Eu... Parece que este olho está mais fixe do que este. Porque este parece que tem aqui uma mancha de chu... Bué grande aqui. Ela põe o quê? Põe... Corretor? Olha. E se... Em vez de corretor, Eu puser o primer dos olhos. Parece-me bem. Já acho que eu vou fazer porcaria. Porque parece-me muito que ela está a pôr o corretor. Vou estragar tudo? Vou estragar tudo. Não consigo estar com uma cara decente a fazer isto, por isso não. Se calhar não devia ter ido com o meu instinto. Se calhar era mesmo para pôr o corretor. Ai, que desgraça! E ai, ela pôs o corretor, sem dúvida. Mas foi giro também pôr o primer, não é? Há uma pessoa que queria usar o que tem. Sinto-me mesmo blogueirinha. Ainda por cima, quando a câmera foca, quando eu faço assim... Parece profissional. Malta, sejam sinceros. Vocês demoram quanto tempo a fazer uma maquilhagem? É que eu sei que estou a seguir passos, mas é que eu estou a demorar imenso tempo. Este vídeo tem meia hora. Assim, não parece muito mal, como eu estava a pensar. Não está a parecer tão mal visto de longe. Mas também não está muito favorável. É que não se parece nada com o que ela fez. Estou bem? Estou linda. Ela depois de passar o corretor, ela passou... Ela põe esta. Foca. Ela põe esta. Que eu uso é. Eu acho que é com este pincel. E ela põe assim, né? É pá, é pôr rosa até dar. Olha, vai ficar assim, porque... Não sei o que fazer mais. Ela a seguir põe primer. O que é que acham? Põe primer outra vez. Caio no erro. Não estou nada confiante com o que estou a fazer. Acho que era o suposto. Eu não tenho o pincel que ela usa agora para pôr o... O glitter. Nem sei como é que se chama a coisa. Mas olha, eu vou pôr... Vou usar este. Este aqui às vezes resulta. E aí, vocês devem estar ao mesmo lugar. Ela pôs este. Olha o meu jeitinho para a coisa. Ela! Damn! Acho que vou só deixar assim. Olha, parece giro. Parece que está giro. Não parece. Me dá uma percepção. Ela vai fazer um eyeliner. Agora é com lixaste. Não é, moça? Para fazer o eyeliner eu uso... Já foste melhor blogueira. Eu uso isto. Da Kiko. Não sei se isto está a focar. Pronto. É assim boé fino. Eu não sei fazer eyeliner. Que stress isto dá-me tanto acedo. Não me dá... Dá-me um bocado acedado. É assim. Se calhar vocês estão a ver e estão a pensar. A maquilhagem já não está boa, amiga. Por isso não vale a pena. Mas eu estou a achar que não está assim tão mal. Pelo menos do meu ponto de vista. Que é melhor que o vosso. Que é muito mais perto. Muito mais aproximado. Isto não está assim tão mal. Mas vai ficar pior porque eu vou fazer isto. Se isto eu quiser retocar, vou estragar tudo. Agora, como é que se faz um eyeliner? É a questão. É a verdadeira questão que eu tenho. Ela primeiro começa por fazer assim. Não estou nada inspirada para fazer isto. O que é que eu estou a fazer à minha vida? Bem, olha. Eita, a bué é grosso. Estraguei. Parece a Cleóptera. Posso desistir? Já posso desistir? Ou ainda não? É que não era isto que eu queria fazer. Será que é a reparação possível? O que é que eu estou... O que é que... O quê? O quê é que eu estou a fazer? Aí está enorme. É que não está... Não está como eu estava a pensar que ia ficar. Porque o meu olho descai e... Não, na verdade eu não sei fazer um eyeliner. Não arranjo desculpas. Horrível. Mas horrível. A todos os níveis. Estou mesmo triste. O que é que eu estou a fazer à minha vida? Bem, vou tentar fazer melhor no outro. Não vou conseguir. Eu tenho noção. Eu tenho noção disso. Bem. Então o que é que eu fiz mal há bocado? Como eu sei estragar. Mais vale eu pôr igual ao outro. Não acho. Mas isto é de propósito. Isto é só para ter igual a este. Não tenho nada a dizer. Sinceramente. É assim, visto de baixo. Isto não está mal. Agora, visto assim de cima, está péssimo. Era pôr desmaquilhante nisto tudo, né? Aí, eu não vou mexer mais nisto. Eu vou assumir. Eu vou assumir. Pronto. Eu vou assumir que isto está mal feito. E vamos ficar assim. Será que eu consigo solucionar o que eu fiz? Não. Bem, vai ficar assim. Depois do eyeliner veio o rímel. Estou um bocado desanimada. Eu tenho estes batons. E acho que o mais parecido é este. Honestly. Vou só pôr o batom. E vamos terminar isto, por favor. Porque eu já não aguento mais. Acabou a desgraça. Já dei a minha opinião. Eu acho que o que falhou mais aqui foi, sem dúvida, o eyeliner. Porque eu acho que o resto não está assim tão mal. É assim, obviamente que eu estou olhando no espelho e continuo a sentir-me bonita. Mas isso é porque, independentemente da maquilhagem... E pronto, malta. Foi-se o resultado final. Espero que tenham gostado de como ficou e do vídeo em si, não é? Não gozem comigo, por favor. Eu sei que não me sei maquilhar. Mas não me saí assim tão mal. Digam aí nos comentários, de 0 a 10, o que é que me dão esta recriação de maquilhagem. Se for para criticar, críticas construtivas, por favor. Se quiserem mais vídeos destes, digam. E se quiserem, deixem aí nos comentários aqueles vídeos que vocês acham que eu vou falhar, tipo, completamente a fazer a recriação da maquilhagem. Pronto, espero mesmo que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal, de deixarem o vosso gosto e vemos num próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri